É um desgaste para todo mundo da minha família, todo mundo é suspeito da minha família. Eles querem prender um filho meu, quando prender um filho meu vão estar satisfeitos. Quem sabe agora encapitule, venha conversar conosco. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Porque o processo de renovação e concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua a TV Globo. Vocês já perderam a credibilidade no Brasil.